Nós vamos ver agora como está o mercado de reposição do boi gordo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Zontequenista e analista de mercado da Scott Consultoria, a Jane Costa. Olá, Jane, seja bem-vindo, é uma satisfação de te receber por aqui. Só me faça uma confirmação antes da gente seguir por aqui. Jane ou Jaine, por favor, só para eu não cometer aqui um equívoco. Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite. E é Jaine, mas não tem problema nenhum. Tá certo, então está corrigido, desculpa. Jaine, então conta para a gente, como está o mercado do boi gordo? Então aí nessa semana, pelo jeito, começou um pouco mais otimista. Nós fechamos ontem o mercado aí com a rouba um pouquinho mais elevada, quase passando uns 300 reais. Mas isso no nível geral, quando a gente fala do boi gordo mesmo de fato lá no pasto, como está se comportando aí esse mercado? Bom, o que a gente tem visto são algumas reações, né? Temos visto aí alguns negócios esporádicos acima da média vigente e muito tem visto também em relação ao boi china, né? Aquele bovino mais jovem, de até 30 meses, destinado à exportação. O que tem se visto bastante, na verdade, é um pouco da... Os pecuaristas estão sendo um pouco reprimidos nessa parte do pagamento da rouba do boi gordo quando não entregam esse bovino mais jovem para os frigoríficos que fazem essa exportação. Então, essa rouba do boi gordo, ela paga um pouco a menos do que o bovino de 30 meses, que é o chamado bovino de destino de exportação, o boi china, né? Então, ele está tendo essa diferença nesse sentido de punição, digamos assim, por entregar um bovino mais zerado, não sendo destinado à exportação. Por isso, o preço do mercado interno distorce um pouco do mercado externo. Então, a gente está vendo alguns pagamentos a mais para essa rouba devido a essa qualidade desse bovino. Eugênio, agora, quais os fatores estão impactando diretamente para o pecuarista, né? Você tem aí custo de produção, alguns regiões não estão chovendo, não torna mais custo de orientação. Depois, sem questão de fretes, o preço que é pago aí, de fato, diretamente pelos frigoríficos também não está colaborando. O que mais o produtor ainda está sofrendo aí para essa produção do boi gordo? Bom, esse ponto dos lugares que não estão chovendo, a gente destaca principalmente no Rio Grande do Sul, que tem interferido bastante na situação para o pecuarista lá, por falta de pasto, até mesmo no mercado de reposição, a gente tem visto que está interferindo na liquidez dos negócios. A tendência é que melhore agora em fevereiro, esperando as chuvas. Então, isso ainda é um agravante em algumas regiões. Em outras regiões também que estão chovendo, está até contribuindo um pouco para o pecuarista que tem o boi no pasto, porque ele está podendo segurar essa boiada, esperando uma atuada melhor aí no mercado do boi gordo, tendo aí um poder de negociação maior. Então, ele está podendo segurar esse boi no pasto, onde está chovendo, esperando aí uma verdadeira recuperação no mercado do boi gordo, ou no preço pago pela rouba, para poder soltar essa boiada para a ponta compradora. A expectativa é que, como a gente estava falando também, que abrimos 2023, a exportação para que melhore o mercado interno também da rouba do boi gordo, a expectativa é que siga numa atuada positiva, mas não descartando aí, andando lateralizado, mantendo-se estável, não chegando a patamares esperados que foram observados nesse período do ano passado, onde a rouba teve um salto altíssimo. Mas a expectativa é que, com esse pagamento melhor, essa bonificação de pecuarista que tem esse bovino mais jovem, de plantas que fazem essa exportação, o produtor solte mais essa boiada e aumente a oferta de bovinos para a ponta compradora. Então, a expectativa é boa. Tá certo, então, Jair. Quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente mais uma vez. Levo um abraço nosso a todos aí da Scott Consultoria, que são nossos parceiros. A gente vai seguir acompanhando, e claro, essa expectativa aí de boas notícias para os nossos pecuaristas. Uma ótima noite para você, uma ótima semana e até uma próxima. Muito obrigada. Até a próxima.